Bom galera, tô aqui no vídeo, só pra perguntar se vocês estão gostando desse novo modo de gravar, que é mais animado e que não é pensando em ganhar. Se vocês estão gostando, comenta aí, deixa seu like, bora pro vídeo, mano, que eu chorei de dar risada editando, é sério, tá muito engraçado. Vamos bater o recorde de like, é um, é dois e três e falow galera. Oi, 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 eu sou o Sofake, bom, a gente tá aqui para mais um vídeo e hoje no vídeo de hoje, no vídeo de hoje, bom, no vídeo de hoje, o vídeo de hoje é uma torre, tô com, ó, vou apresentar por aí a gente chamar, ó, primeiro call. Fala pessoal. Nossa, mano, o cara é muito legal. Ô, cuidado com essa animação aí, é capaz de você acabar contagiando o pessoal, vai com calma. É, eu tô tomando aquele bagulho lá, tô tentando ficar animado igual a Camelano era. Rola na cara, você tá tomando no máximo, brinques. Ah, mano. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, Sofake. Fala, fala, fala. Que deficiente mental, mano. E o Maneditz? O mais normal, eu acho. Eu, 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 eu. Caldas, 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 Caldas. Acho que o Maneditz é o mais normal daqui. É, é a contra do meu. Acho que me convidaram, mas tudo bem. Ô, deixa o Maneditz dar oi pra galera, fala aí, Maneditz. Vamos lá, velho. Tô em 0, menos 70, 0. Deixa o Maneditz dar oi, mano, pelo amor de Deus. Eu não vou falar mais, não. Vamos, fica quieto aqui na minha. Não, Maneditz, por favor. Puxa. Eu tô rindo pior do lugar, meu filho. Aqui é o melhor lugar, aqui, é o 0, menos 70. Meu Deus. 0, menos 70. Meu Deus, isso aqui vai dar muito errado, mano. Isso aqui vai dar muito errado. Relaxa. Tô fio no cowboy. Derrubei um cara, vou estompar. Dá TP pra aí, tá ligado? Desculpa, cara, foi mal. Cuidado com dentro. UberX, salve. Matei o UberX. Desculpa, UberX. Nem sei se era o seu nick dele. Maze, 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 Maze. Tô vencendo, tô vencendo, tô vencendo. Tô chegando. Ai, meu Deus, eu tô aqui embaixo. Tem uns caras ali embaixo, mano. Puxa, puxa, maleditos. Puxa, puxa. Puta merda, bicho. Vocês são retardados. Alguém me dá a espada, alguém me dá a espada, por favor. Eu vou fazer, eu vou fazer. Sai, Jorby, cabeça de troglodita. Ali, 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 ali. Vai, puta merda. Matou? Não, só fake, ajuda. Shift, 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 shift. Maze, 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 Maze. Puta, Maze. Me dá pote, me dá pote. Calma, ninguém pula, ninguém pula, ninguém pula. Me dá pote, me dá pote, me dá pote, me dá pote, por favor. Vem só fake, vem só fake. Eu quero pote. Não dá, se eu pular eu morro, eu preciso de pote. Tem um sopa, quem quiser. Eu, me dá sopa, pelo amor de Deus. Me dá pote. Eu tenho recraft, tem recraft. Eu quero sopa, eu quero pote, mano. Aê. Tem um pote, velho. Aê, boa, boa, boa. Meu Deus, desculpa. B, B, L, T. Desculpa. Aqui, aqui, pega aqui, pega aqui. Pega aqui, malditos. Tá um pouco de sopa. Pega mais um pouquinho, pega mais um pouquinho. Tá. Divide lá com o Jorby se ele precisar. Calma. Eu tenho, relaxa. Calma, calma. Ai, meu Deus, deu uma lagada. Pensei da Jorbert. Jorbert. Meu, me dá boost, me dá boost, me dá boost. Pra lá, me dá boost, Carl. Pra lá, pra lá. O cara ali, o cara ali, Jorby. Nossa, não vai. Não chega. Tem gente vindo, tem gente vindo. Mej, 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 mej. Eu peguei a espada de pedra. Peguei a espada de pedra. Alguém pega aqui. Nossa. Puta merda, Jorby pulou. O cara não veio de CP, mano. Pega aqui, pega aqui, malditos. Calma, calma. Vou pular em cima de um cara. Calma. O cara vindo ali. Não. Não vi que os cara tava ali. Mano. Puxa, puxa, puxa. Peraí, deixa eu pegar o pote. Puxa, puxa, puxa. Shift. O Jorby. Puta, fodeu. Campanha 1. Mano, mano. O cara vindo aqui, galera. O cara vindo aqui, galera. Mej, mej. Mej, mej. Puxa, puxa. Caramba. Torre, galera. Meu Deus, calma, calma. Eu sou o lixo. Calma. Ora bom, eu acho. Você é o lixo? O cara correu, galera. Correu, galera. Boa. Vou jogar da torre. Calma. Não vai se jogar da torre, cara, suicida do caralho. Calma. Vai. Aí, já juntou a torre? Boa. Onde é que tem mais cara? Vamos puxar, vamos correr pra lá. Aqui tem bloco. Calma aí, não pula ainda, eu tô trocando de textura. Aqui, pega aqui. O computador tá renderizando o vídeo. Puxa a merda. Mano, não tem espada não, tá? Eu sou o cara sem espada da torre. Pega aqui, mano. Eu tenho espada de pedra pro seu. Eu te falei. Caralho, o Jorby é louco, tio. Pega. Eita. Pega perto, mano, Edits. Pega aqui, o cabeção. Tá certo. Puxa a torre pra 0-0. Vamos pra 0-0, velho. O Jorby. O Jorby não. Eu sou fake. Oi. Olha aqui, na torre. Tô indo, calma. Tô indo. Tem muito cara ali. Ali, Jorby, vai. Música de tensão. Tchau, pessoal. Calma, calma. Vou pular aqui. O ruim de 100% é que eu não posso ir junto. Relaxa, a gente... A gente carrega. Começou a radical? Não, faz isso não, mano. Tô triste, tô maluco. Nossa, que maluco, meu. Você é biruta. Mano, cadê o cara? Ele sumiu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Percorra a torre, percorra a torre. Ah, tá, peraí, eu me buguei. Ah, lá os caras, lá os caras, lá, ó, ó. Calma, cadê o manedice? Ele falou que tava traindo o cara. Aqui no topo. Vem pra cá, 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 vem pro meio. Calma. Calma. Vou pular nele. Puta, atrai ele de novo, atrai ele de novo. Atrai ele de novo. Vai lá. Acho que vai, hein. Acho que vai. Fica batendo nele, fico batendo nele. Não, não vai. Chif, 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 chif. Eu só, botei a sua lenda. Vai dar. Ah, eu tenho uma espada pra tu aqui, Jorge. Eu já tenho, eu já tenho. Nossa, desmereceu. Vem aqui pro toco, vem aqui pro toco. É, eu tenho sopa pra caramba. Fica ali, ó, tchau do PVP, ó. É, tá ninho. Vem aqui, cadê você? Fazer um teto aqui, maneiro. Um teto show. Cadê vocês? Tô na base, na base. Vamos, vamos, gente. Vem, gente, PVP aqui, ó. Vem, vem, gente, vem, gente. Vem, gente. Vamos lá na caverna tirar PVP com os caras? Não, se a gente vai morrer. Ó, tem um cara ali na esquerda. Quase que eu quero. Por que você tá fazendo seu fake? Não sei. O intermédio também. Vou acabar matando alguém com isso aqui. Uau. Alguém me dá, alguém me dá. Mano, eu tô tendo... Hoje eu tô pro crime. Nossa, tem uns carinha lá na caverninha. Nossa, eu tô com fome. Onde? Eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo, eles tão vindo. Onde? Cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui. Aqui tem dois caras. Estopou. Fudeu. Puxa, 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 puxa. Puxa. Ui. Shift. Puxa, puxa. Puxa, vou morrer. Puxa que eu vou morrer. Puxa que eu vou morrer. Puxa, puxa. Puxa que eu vou morrer. Jorby. Ó, calma, eu vou pular. Eu e o Jorby pulamos e o Mano Dizze depois pula pra matar. Meu primeiro, ó. Vai, 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 Mano Dizze. Vai, Mano Dizze. Vai, mano. Meu Deus, eu pulei. Lá, lá. 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 Puxa, 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 puxa. Ui, ui, ui. Puxa. Matou, matou. Vai, 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 vai. Estopa, 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 estopa. Shift, shift, shift. Não, eu não consegui. Chegou um Gretler. Estou puxando. Calma, eu vou matar ele no PVP. Vou matar ele no PVP. Vem, Mano Dizze, me ajuda, desgraçado. Puxa, puxa, puxa de novo. Puxa de novo. Estopa, Jorby. Eu sou o melhor Enderman. Estopa, Jorby. Ah, mas ainda não dá. Estou no delay, estou no delay. Vai, vai. Puxa, puxa, puxa. Matei. Puxa, 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 não, puxa. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou perdendo mais nada. Calma. Vem para cá, Mano Dizze. Atrai ele para cá, Mano Dizze. Ele é Pachim. Pachim. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Shift, shift, shift. Não, não morreu. Vai lá para cima, Datoi. Vem. Ele tem espadas de área para ser minha. Calma, 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 calma. Sai daí, sai daí. Calma, calma, Mano Dizze, pula ali. Puxa, 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 puxa. Não, puxa. Puxa para mim. Vai, 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 Mano Dizze. Mano Dizze, vai que depois eu desço. Depois eu desço. Shift, shift, shift. Só segue a Cal, só segue a Cal. Pega lá naquela florzinha amarela para mim. Hum, boiola. Me boost, 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 boost. Dá boost, Cal, boost. Não, errou. Onde é que eu parei? Cuidado, cuidado. Cuidado o que, Mano? Vem, sou fake. Ah, eu vou pular sem me puxar antes de eu levar dano, tá? Presta atenção. Puxa. Você falhou. Puxa. Era para te puxar, eu não sabia. Eu não prestei atenção. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai ver com ele, vai ver com ele. O Neditos, vai lá pegar uma florzinha para mim. Uma amarela tem que ser. Vai ver com o Cal. Eu quero uma flor amarela. Tem cinco, eu vou. Tchau. Tentou achar. Puxa aí. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Puxa não, ele é mó lixo. Jorby, vem aqui, vem aqui, rapidinho, Jorby. Vem aqui, Jorby. Vem aqui, Jorby. Vem aqui, Jorby. Vem aqui, Jorby. Deixa eu te dar uma parada. É, meia, meia, please. Não! É muito trust. Calma, deixa eu matar o cara, deixa eu matar o cara. Vem, cara. Olha o que eu tenho, olha o que eu tenho, recraft. Ah, tá certo. Vou dar para os caras. Ah, mesmo. Vou matar, vou matar, vou matar. Vou matar o cara. Alguém me dá umas terras. Eu quero terra, pessoal. Pega aí, pessoal. Pega aí, pessoal. Deu bem no buraco. Vem aqui, gente. Vem aqui me ajudar no PVP. Vem aqui me ajudar no PVP. Vem aqui. Aí, na push, push aqui. Vem aqui, push aqui. Vem aqui, na push. Eu vou te falar. Vai. Vai! Shift! Não! Você me matou. Eu? Você me matou. Shift, viado. Eu grito Shift, porra. Porra, mano. Mas você grita quando você já está em cima de mim? Fica me vendo. Calma. Bate, TP. Gente, calma aí, gente. Sai para a forma da torre. Sai para a forma da torre. Shift! 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 What the hell, man? Cara louco, mano. Calma aí, calma aí, gente. Não se mata, não. Não se mata, não. Vou continuar gravando. Vai. Filho da mãe. Ó, trancadinho. Trancamãe. Podia ter me avisado, porque eu não matava. Vai ficar travando? Travando. Ah, espera aí, né? Viado! Viado, mano! Cabum! Que bosta! Eu acho que vou postar isso daqui mesmo. Let's go!